Calça jeans apertada Meu carro é turbinado, faço vir poeirão Com a morena do lado, sou cowboy arretado Faço tremer o chão Na arena onde eu sinto O nome todo seu peito Ação de estar Eu quero ouvir o grito da galera Aumento sua, a gente não espera Espera chegar Ei, ei Ei, ei Ei, ei Mas se terei essa paixão Ei, ei A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL